Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um vídeo mostrando um pouquinho da minha compra do mês, tá bom? Então vou começar aqui pelo... acho que a câmera não tá focando no celular... Eu vou começar pelo sabonete. A gente comprou... deixa eu pegar aqui... 10 sabonetes, nós pegamos dessa marca aqui Protege, 4 Protege e 5 Nivea. Então não foi 10, foram... errei gente a conta... foram 9 sabonetes. Esse sabonete aqui eu paguei 1,29 e o Nivea eu paguei 1,39 cada. Aí a gente pegou... Esse condicionador aqui eu peguei pra me testar. É o novo da Neutrox. Ele tava bem em conta, perto dos outros e eu queria testar. E era uma nova embalagem, olha que lindo, gente. Gente, eu paguei 7,59 nesse aqui. Peguei detergente IP, tava bem em conta, eu achei. Peguei 4 detergente IP e ele tava... 1,39 detergente IP. Muito bom, né gente? E aqui perto da minha casa, ele sai 1,79, 1,69, então achei bem bom o preço. Peguei esse amaciante aqui, Minuano. Ele é o Flor de Algodão e Orquídea e eu paguei nele, deixa eu ver aqui na notinha, 6,79 pra testar. Eu peguei ele, eu nunca peguei desse cheiro. Eu ia pegar o Downis, só que só tava promoção Downis Azul e eu gosto do Roxo, meu marido. Então, eu preferi não pegar o Roxo que tava caro e peguei esse aqui. Tava mais em promoção e é uma marca conhecida. E o azulzinho dele eu gosto muito. Da Minuano, eu peguei esse aqui, branquinho, pra testar. Paguei 6,79. Aí eu peguei aqueles... Aqueles ceticida desse aqui. Que é de grudar na tomada. Ele é muito bom, gente. Porque aqui tem muito pernelongo em casa. Ele é ótimo. Eu paguei nele... Cadê, cadê? 4,9. Peguei uma lã de aço. Da Lustre. Porque eu acho que não tem muita diferença entre a Lustre e as outras marcas. Eu acho tudo a mesma coisa. E eu paguei 1,9. Sabonete, eu já falei. Peguei o lava-roupas, que é o sabão Tic-San. Peguei 2 quilos. É certinho pro mês, ainda sobra. Peguei 2 quilos de Tic-San. Peguei o azul. E o rosa. Ele é muito bom, gente. Eu paguei 6,29. Aí eu peguei também o alvejante Vantagem. Pra testar. Ai, gente. Achei linda essa embalagem. Olha que coisa mais fofa. Olha. Lindo, lindo, lindo. Ó, peguei da Bombril. Eu acredito que ele seja bem forte. O cheiro dele é forte. Eu gostei do cheiro. E da embalagem. E do preço também. Primeiramente o preço, né? Eu paguei 4,99. Ele aqui é 100ml. Gente, se for bom, eu vou fazer uma resenha dele pra vocês, tá bom? Vamos lá pra outras coisas. Refrigerante Fanta. Eu peguei um só, porque não tinha nem um em promoção. Geralmente eu pego um fardo, mas não tinha nada de promoção. É 1 litro e 75 da Fanta. E a gente pagou 3,89. Na Fanta. Ver se eu consigo colocar mais pra cá. Pra me mostrar pra vocês. Então, vamos ver. Peguei. A leite fermentado. Eu peguei um leite fermentado da Chamito. Eu paguei 3,99. Peguei um bacon defumado. Até o precinho aqui. Da sadia, peguei 250 gramas. 4,47. Agora eu consegui focar o celular. Peguei barriga de porco com carne. Que é o teu resminho. Ó. Eu paguei 3,77. Na barriga. Peguei essa carne aqui. Paleta. De porco. 6,45. A gente gosta bastante de carne de porco aqui em casa. A gente consome bem. A gente pegou steak, gente. Eu não vou mostrar steak pra vocês. Porque o meu marido já tá fritando. Ele tá fazendo uma parmegiana de steak. E é muito gostoso. Qualquer dia eu vou fazer a receita pra vocês. Tá bom? Peguei coxinha de frango. O meu marido que pegou. A bandejinha saiu 5,41. Meio quilo. De frango. De coxinha. Peguei queijo. Aqui, ó. Vou pegar. Peguei queijo e mussarela. Pampa. Saiu 6,47. Peguei presunto. Que eu já abri ele. Seara. Deu 4,97. 250 gramas. Peguei. Nescau. Paguei 5,90. Molho de tomate Carrefour. Eu paguei 1,25. E a gente pegou 2, 3, 4, 5, 6. E a gente já abriu. Pra fazer o molho. Que eu já deixei o molhinho pronto. Peguei o pão de forma da Kim. E eu paguei 3,9. Peguei iogurte. Aqueles iogurte. Iogurte. Eu não tô conseguindo falar, gente. Da Fazenda. Que eu gosto muito. De laranja e cenoura. 1,39. Peguei 2. Tá aqui. Peguei... Com a batata, gente. Ó. A batata tava 2,99. Peguei esse quitano mais sabor. Tava 49 centavos. A gente não ia chegar nesse daqui. Mas a gente pegou porque tava muito barato. Então, a gente resolveu pegar ele. A gente pegou esse aqui pra massa. A gente pegou esse pra feijão. Ovos e arroz. E ele tava 49 centavos. De 3,50 por 49 centavos. Eu peguei 2. Peguei... Peguei... Cadê? Deixa eu ver. É o temperinho, já falei. Peguei açúcar. Açúcar extra fino da Solito. Esse aqui eu paguei 2,39. Eu nunca experimentei, mas eu vou testar pra ver se é bom. Eu acho que o açúcar não tem muita diferença, né? Peguei 2 gramas de leite parmalate. E ele saiu 2,39. Peguei o alho. Ele não tá aqui, gente. Porque eu já tava usando porque eu tava sem. O alho saiu 1,79. Peguei o óleo. Lisa, que tava na promoção. Tava 2,50. Eu peguei 3 óleos. 1, 2, 3. A gente pegou bolacha recheada. E veio assim, já. Na promoção. Eu peguei 4 bolachinhas recheadas. E saiu... 5,99. Peguei 2 clubes social. Que tava 2,59. Peguei a de queijo. E a de presunto. Peguei essa manteiga grande de 1 quilo. E tava 7,99. Pro mês inteiro. Peguei seleta. Opa. Peguei seleta de legumes e a milho. Tava 1,69 cada uma. Pra fazer maionese. Pra fazer molhinho. Peguei 6 miojos da predileta. E ele tava custando 79 centavos. E eu gosto muito dessa marca. Ela é boa e barata. Peguei esse da Lone aqui da Paulista de 1 litro. Ele tava 4,99 na promoção. Peguei 2 leite condensado da Cristina. E ele tava 2,99. Peguei esse macarrãozinho aqui da Renata. De conchinha pra sopa. Ele tava 2 e... Acho que era 2,50. Eu não tô conseguindo olhar aqui na notinha. Se eu ficar olhando toda hora. Eu vou ficar muito demorada. Peguei essas duas bolachas aqui da... Da NYX. Eu paguei 1,59 cada uma. Peguei 2 cookies. Um da Adria. Que é uma delícia. Como ele não tava em promoção. Eu peguei um só dele. Dessa marca. Ele tava 2,9. E peguei esse cookies da Todd. Tava 1,99. Essa sardinha da Gomes. Da Cosca. É uma delícia. De sabor limão. Tava 3 reais. Muito boa. Peguei 2 maionese arisco. A gente só compra dela. Aí a gente compra da... Da... É uma só se tiver na promoção mesmo. E a gente pagou 3,59 nela. O arroz, gente. Eu peguei 2. De 5 quilos cada um. Eu paguei 11,39. Peguei 1 açúcar cristal. De 5 quilos. E eu paguei 10,89. Peguei um patezinho. Desse aqui. Que meu marido ama. Ele que come. Eu não gosto. De peito de peru da Seara. E eu paguei... 2,69 nele. Comprei esse danoninho aqui. Da Petit Sui. É danone Petit Sui. Da Batavinho. Eu paguei 2,79 nele. A gente gosta bastante de danoninho assim. Aqui em casa. Peguei 2 pacotes desse de azeitona. Um eu já abri. A gente compra 5. Ele sai bem mais em conta do que aquele sem caroço. Ele sai 1,79. Peguei 1 vinagre. Ele saiu 2,9 da Castelo. O vinagre nunca muda de valor lá. É bem difícil. Peguei 1 bolo da Flechman. De aipim. A gente pagou 4,99. E por último. A gente pegou... Uma bolacha... Um pacote desse de bolacha de água e sal. Da... Do Carrefour. E a gente pagou 2,89. Pegamos de maisena. Cada uma. A gente pagou 2,89. Pegamos 1, 2, 3. E por último eu peguei esse... Acho que é tipo um pãozinho. Que eu gosto muito. E eu paguei nele 1,99. Ele é muito gostosinho, gente. Pra fazer lanche. Então essas foram as nossas comprinhas. De... De mês. E provavelmente eu vou ter que comprar mais 3 cafés. Porque a gente toma muito café, gente. Eu nunca vi um casal que toma tanto café. A gente não fica sem. Porque eu achei muito caro. Aí eu vou comprar o café no meu bairro aqui. Que tava bem mais em conta. E as misturinhas que vai acabando o mês. Tem que comprar sempre, né? Então, um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem, pode mandar comentário. Falando qual que é a diferença de valor entre a minha cidade e a cidade de vocês. E eu fiz compra no mercado Carrefour de novo. Porque eu tô gostando bem dos preços de lá, tá bom? Um beijão pra todos. E tchau! E tchau!